Estamos aqui de novo e rapidamente hoje falaremos sobre a sobretaxação do aço e alumínio que foi imposta pelos Estados Unidos, há pouco tempo atrás, pelo presidente Donald Trump. O presidente Trump resolveu sobretaxar o aço e o alumínio que os americanos compravam. Cerca de 25% o aço e 10% o alumínio. Trump disse que era justamente para diminuir as importações, o valor só de aço, eram 30 bilhões praticamente importados, de alumínio cerca de uns 15 bilhões mais ou menos. E aí o que acontece? Acontece que ele quis diminuir isso aí cerca de 40% a compra do aço e cerca de quase 20% o alumínio. Os números estão próximos. Baseado no que ele fez isso? Baseado numa sessão ou resolução chamada 232, que foi criada pelo presidente John Fitzgerald Kennedy em 1962, que é uma resolução, uma sessão de segurança nacional, que faz com que, se houver desabastecimento, então ela é criada, você cria uma barreira profissionista, vai ser investigado se o produto pode causar desabastecimento nos Estados Unidos, queda de receitas, desemprego em massa, quebra de alguns setores da economia. Isso fez com que Trump, então, fizesse, recorresse a essa sessão para fazer, para diminuir a importação. Na realidade, o foco principal foi a China. A China que é a maior potência comercial do globo. Os americanos e chineses começam a entrar numa guerra comercial sem precedentes. Entendam que um dia faremos um vídeo sobre a Segunda Guerra Fria, como alguns colocam, e que a Segunda Guerra Fria, além da Rússia, existe a China dentro desse processo. Entretanto, a China é apenas o 11º exportador de aço para os Estados Unidos. O maior exportador de aço não são os chineses. Agora, quem foi prejudicado? O Brasil. O Brasil talvez tenha sido o país mais prejudicado. Por quê? O Brasil é o maior exportador de aço para os Estados Unidos? Não, é o 2º maior. Mas, por exemplo, o Canadá é o 1º maior e o México, se não me falha a memória, é o 4º maior. Mas eles ficaram de fora no começo da sobretaxação porque pertenciam ao NAFTA, North American Free Trade Agreement, uma associação de livre comércio entre esses 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. E o Brasil, então, sofreu muito um baque, depois a Coreia do Sul e a Rússia. Ora, o Brasil, logo de cara, aconteceu uma queda das ações siderúrgicas na Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. Isso realmente causou um impacto muito grande. Por quê? Porque, de repente, você tem o famoso Vale do Aço em Minas Gerais, com a concentração siderúrgica muito grande, a CSN em Volta Redonda, a CST em Tubarão, que é lá em Vitória a Comunidade Siderúrgica do Tubarão, a Cosipa de São Paulo, Cubatão. Então, com isso, poderia ter um desemprego em massa muito grande no Brasil. Aí, depois, vocês estão por dentro, o Trump tirou o Brasil dos países que sofreu a sobretaxação. É lógico que isso. Ele vai querer algo em troca. Você sabe que hoje nós estamos falando uma guerra comercial muito grande. Então, novamente, volta o Ocidente versus o Oriente, liderado pela China. Lembrando que o Japão faz parte, entre aspas, também desse Ocidente. E alguém perguntou para mim, em uma aula, assim, professor, mas não tinha nenhum órgão para resolver essa situação? Sim, a OMC, a Organização Mundial de Comércio. A Organização Mundial de Comércio, você bem sabe, ela substituiu o GAT, o Acordo Geral sobre Tarifas Comerciais. O GAT foi criado em 1947 para normatizar, regular, harmonizar as políticas aduaneiras. Aí, depois, ele criou as chamadas rodadas, que são negociações, são reuniões onde negociações são feitas. Essas negociações duram de poucos meses até muitos anos. E aí, no vestibular, vão te pedir, provavelmente, as duas últimas rodadas. A oitava rodada, que é a rodada Uruguai, que criou a OMC em 1994 por um acordo chamado Acordo de Marrakech, que agora, isso de abril de 2018, vai fazer 24 anos. E também, a nona rodada, que está ainda inconclusa. Por quê? Porque começou em 2001 em Doha, e até hoje não foi concluída pelos impasses na área de subsídios agrícolas. Então, Brasil, Argentina e Índia, versus União Europeia, Estados Unidos e Japão. A questão da questão agrícola, que ainda não foi resolvida, mas isso faremos um vídeo, posteriormente. A questão do aço e alumínio, teoricamente, está resolvida. O Brasil, ao que parece, não entrou nessa sobretaxação. Mas vamos esperar e aguardar com mais tempo, para depois darmos algumas resoluções. Então, acompanhe o canal. Isso aqui é apenas uma dica. Aprofunde-se com o seu professor de História e Geografia sobre esse assunto interno. É nóis, e aqui, escutando, com o João Carlos Martins, um dos maiores intérpretes de Ornas de Máciambá, o Cravo Bem Temperado. É nóis. Obrigado.